Música Eu vou estar mostrando para vocês a nossa semente crioula, milho caiano. Essa semente nós cultivamos aqui no lote já faz 10 anos. E essa é uma variedade de sementes do milho caiano. Nós temos o amarelo, nós temos o palha roxa e também o branco. O caiano é uma mistura dessas variedades. Aqui no nosso lote nós cultivamos já há muito tempo. E como é de cultura da família camponesa, é uma cultura que vem dos nossos pais. E a gente vai estar mostrando para vocês como que a gente prepara a semente para guardar no paió, né? E depois a gente planta na nossa lavoura. Vamos estar então mostrando para vocês como que faz o processo da separação da semente boa para a gente plantar. A gente destaca as pontas, mais ou menos dois dedos das pontas da espiga e somente fica com a parte do meio. Então, esse é o processo que a gente faz para selecionar a semente para guardar nos paiolos, né? Guardar nos tambores para plantar a nossa semente crioula. E faz muito tempo que nós temos o costume de plantar, a cintura de plantar a semente crioula. E aí a gente fica só com essa parte do meio. Então, essa é a melhor parte do meio, né? Que a gente quer seleção, selecionado, que a gente guarda. E que a gente leva, né? Para plantar nos nossos lavouros, dentro dos assentamentos e acampamento da reforma agrária. Aqui no paiol, aqui, debulhando o milho para tratar dos corpos, o milho crioula faz 10 anos que eu trabalhei com ele. Eu já plantava quando eu estava acampado. Depois, continuei plantando o milho crioula até hoje, depois de assentado. Já faz uns 6 anos que eu planto ele. Uma parte, uma época, nós vendíamos para a semente. Outra parte, eu tratava dos meus bichinhos. Meus forcos, as galinhas, as coisas aqui. E continuo até hoje, trabalhando. Eu tiro a minha própria semente daqui, não preciso comprar. Eu tenho um índio na palha lá, ó. Eu debulho lá na palha, porque eu deixo na palha sempre, para não caranchar. E daí aqui, eu chego aqui. Eu criarei o fico, o fico aqui. Eu tenho o meu tituladorzinho aqui, faço a minha quidela. Aqui é a parte final, Vasco. Olha, aqui eu estou tratando os meus porquinhos comuns. Tratando o meu crioulo, velho, ó. É um ventão. Com o meu sustento. Para nós aqui do assentamento, bom mesmo, era quando eu tinha o projeto do PA Cemento. Nossa, que bom que era. Porque o preço era melhor. A gente produzia sabendo quanto que ia ganhar por saca. A semente era mais barata para comprar. Não tinha agrotóxico. A gente fazia a roça assim, já sabia quanto que ia ganhar. Foi uma pena que acabou com esse projeto. Não sei o porquê. Seria tão bom se voltasse para o projeto do PA Cemento. Porque tanto é bom para a gente que produz, a gente que é produtora da D-Cemento, como é para quem recebe a semente também. Então, aqui nós estamos tirando uma correntinha, um meio crioulo. Nós produzimos aqui no nosso sítio e fazemos o nosso fubá no pirulador ali. E o franguinho caipira junto, né? Que fica muito gostoso. E é bom para nós, né? Porque é para a saúde nossa. Porque o transgênico não pode estar comendo. Porque faz mal para a saúde, para as crianças também. Aqui, ó. Minhas metas. Aqui gosto muito da colenta, do franguinho caipira, né? E produzimos aqui no nosso sítio aqui um mini crioulo. Fazemos a colentinha com franguinho caipira. E fica muito gostoso. O franguinho caipira é puneta da vovó.